Moço, moço, me ajuda, pelo amor de Deus, tem um homem querendo me matar Pois venha, entre Obrigada Moça, me dê seu bebê pra eu colocar lá dentro que tá mais frio Não, moço, deixa ele aqui comigo, ele vai chorar Pega só um copo d'água pra mim Tá certo, espere aí que eu volto já Otário, hoje ele me paga, eu vou roubar é tudo dele Cabra vem burro Eu vou ficar esperando ele bem aqui de trás dessa porta Do jeito que eu sou esperto, macaco velho, dez anos de polícia, não é que eu vou cair numa cilada dessa Eu já vou preparar Isso é um assalto Parada, você está presa, solta a faca, rápido, senão eu me matei agora Moço, não faça nada comigo não Você vai ver agora, vinho de costas Mão na cabeça Você está presa, viu Eu sou polícia Vamos, eu vou levar pra cadeia agora